Olá, boa noite. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR. Com a geração de 67 mil vagas formais de trabalho, o Brasil fecha o primeiro semestre com o melhor resultado em três anos. Em junho, o país registrou o terceiro resultado positivo consecutivo. O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, disse hoje que o resultado positivo de expansão do emprego mostra um futuro mais promissor para o trabalhador brasileiro. Será um futuro promissor, porque se no momento de maior dificuldade em que o Brasil passou, quando saiu de uma das piores recessões da sua história e nos primeiros seis meses de 2017 já apresentou números positivos em quatro meses em especial e com uma série de dados positivos nos últimos 12 meses de 67 mil postos positivos. Isso é fundamental para sinalizar que o futuro será muito melhor. Para o ministro, as reformas implementadas até o momento aumentaram a confiança no governo. O resultado é fruto da confiança no mercado nas políticas públicas que foram emanadas pelo governo. Primeiro, o governo deu sinais de responsabilidade no que diz respeito à organização da sua despesa. E segundo, as políticas que tiveram impacto direto na vida do trabalhador, como, por exemplo, a liberação das contas do FGTS inativo. E a sinalização que o governo deu no encaminhamento da modernização da legislação trabalhista, que foi consolidada em três eixos. Consolidar direitos, segurança jurídica e geração de empregos. Nesta segunda-feira, em Nova Iorque, nos Estados Unidos, o Brasil apresentou um relatório sobre a adoção, na prática, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A apresentação foi durante o Fórum Político de Alto Nível da Organização das Nações Unidas, a ONU. Erradicação da pobreza, educação de qualidade, igualdade de gênero, emprego digno e crescimento econômico. Esses são alguns dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável adotados pelo Brasil em 2015, durante a Cúpula das Nações Unidas, a ONU. Esses objetivos servem para orientar o governo em relação às políticas públicas e às atividades de cooperação internacional. Estamos fazendo um esforço muito interessante, coordenado pelo Ministério do Planejamento e Desenvolvimento de Gestão, com apoio, evidentemente, da Secretaria de Governo, que é uma leitura fina, ampla, eu diria, detalhada, do PPA. O PPA é esse nosso plano plurianual que a cada quatro anos estabelece a programação do governo brasileiro. Portanto, a primeira atitude é o que os 17 Objetivos e 169 Metas, o que eles dialogam com o PPA e como é que o PPA se reflete nos 17 Objetivos e 169 Metas. O Brasil apresentou um relatório sobre como está a adoção na prática dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A sociedade brasileira, do Estado brasileiro, combate à pobreza, sobretudo combate à fome. As reformas são fundamentais no Brasil. Não há outra forma de a gente voltar, eu diria, a cumprir plenamente o que a gente vai cumprir na Agenda 2030 se a gente não resolver o problema da economia brasileira. As reformas, uma vez estabelecidas e oferecidas à sociedade brasileira, provavelmente vão transformar a questão do emprego, vão transformar a questão da renda, vão transformar a questão do acesso a bens e serviços, né? E, finalmente, vão, eu diria, conformar, estabelecer um novo modelo de desenvolvimento no país. Também nos Estados Unidos, na capital, Washington, o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi, está negociando a reabertura do mercado dos Estados Unidos à carne bovina in natura brasileira. Maggi está reunido, neste momento, com o secretário de Agricultura dos Estados Unidos. Antes da reunião, o ministro do Brasil falou com a reportagem da NBR em Washington. Espero fazer uma reunião mais política aqui com o secretário e a gente definir um cronograma para a volta do Brasil às exportações de carne in natura aqui aos Estados Unidos. Essa é uma reunião técnica que já aconteceu na semana passada. Teremos uma outra reunião amanhã. Não vamos discutir muito tecnicamente nessa reunião, mas é uma questão de comércio geral. Temos outros pontos também a serem debatidos aqui. Universitários podem participar de um concurso do Ministério da Saúde que vai escolher a nova embalagem das camisinhas distribuídas pelo Sistema Único de Saúde. Podem concorrer estudantes de design gráfico, desenho industrial, arquitetura e publicidade de todo o país. O vencedor vai ganhar um pacote de viagem de três dias com acompanhante para um dos sítios do Patrimônio Histórico Cultural da Unesco no Brasil. A ideia é modernizar as imagens das embalagens e incentivar o uso de preservativos, principalmente entre os jovens. As inscrições podem ser feitas pela internet até 7 de setembro, no endereço que aparece aí na sua tela. Esta edição termina aqui. E você encontra as reportagens completas em nosso canal no YouTube ou na nossa página na internet. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Equipe VIDA상 Obrigado.